Música Durante a remada que nós fizemos aí com o nosso guia turístico, o Richard, ele foi contando histórias muito legais a respeito de lendas maores, de fatos que aconteceram naquela área muito interessante. Fatos esses que eu vou explicar para vocês aqui agora. Música Fala galera, beleza? Então tamo aí fazer o passeio de caiaque. O tempo tá mais ou menos né, não tá dos melhores. Estamos com o guia ali na frente, tá ele na frente também. E vamo que vamo né. Música 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 dos chefes das tribos para que elas fossem feitas ou de esposas ou de escravas com isso a mistura entre as duas tribos genéticas acabou acontecendo então muitas das vezes que eles iam para disputa de guerra tios encontravam os seus sobrinhos avós encontravam os seus netos porque aquela filha do chefe acabou sendo sequestrada e tendo filho com outro chefe outra pessoa, outro homem de outra tribo acabava tornando aqueles guerreiros parentes e com isso eles acabaram unindo as duas tribos e as guerras praticamente acabaram com a descoberta do ouro essa região se tornou muito famosa na Nova Zelândia e muitas pessoas migraram para esse local próximo a Queenstown e começou-se a exploração do ouro, a invasão de terras guerras entre as tribos maores com imigrantes europeus, mas com isso foi começaram a comprar pedaços de terra os maores começaram a vender e muito mais gente chegou na região todo mundo que vinha para cá ficava milionário e casava ou então procurava uma mulher para casar porque estava muito rico para formar a família chegou-se uma época na região que não existia mais mulheres e começou-se a anunciar pelo mundo inteiro contratação de mulheres para o trabalho sendo que o único requisito precisava ser que a mulher tinha que ser muito feia mas muito feia mesmo pelo fato do que quem contratasse essa mulher para trabalhar num bar ou num restaurante ou num hotel não perdesse essa mulher por um milionário que quisesse casar mas isso não deu certo porque até as feias acabaram achando seus pares e uma coisa muito interessante foi como eles acharam o ouro aqui na região de Queenstown numa das suas caminhadas um imigrante europeu foi fazer xixi no rio e quando a urina bateu na água e bateu no lodo ele se deparou com uma cor amarela muito forte e quando ele foi ver ele havia achado uma jazida de ouro muito grande no qual foi tirado só daquela região onde nós estávamos parados ali com os caiaques uma tonelada de ouro fez desses imigrantes instantaneamente pessoas muito ricas a estrada fica logo ali embaixo que está ali ó muito rara e Jones Então galera, queria agradecer a vocês aí Por ter assistido o vídeo Espero que tenha gostado um pouco da história e das lendas Aqui da Nova Zelândia E pra você conhecer muito mais coisas sobre a Nova Zelândia Acompanhe nosso canal Que estaremos sempre mostrando pra vocês aí Coisas novidades Então não esqueça de se inscrever no canal Deixar aquele like Fazer um comentário E também compartilhar Pois assim você vai estar ajudando muito o canal a crescer Valeu! Um grande abraço pra vocês, felicidades E tamo junto aí Valeu galera, até mais! Tchau! 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 Tchau!